Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, O programa do atual Governo diz que pretende implementar uma agenda de valorização do ensino profissional, valorizar o seu contributo para a promoção da equidade e do sucesso educativo. Tudo generalidades que escondem o desconhecimento desta modalidade de ensino e que aponta para que o ensino profissional venha a ser mero instrumento e pouco esclarecido para cumprir os compromissos e metas assumidos junto da União Europeia. Nada se diz acerca da relação e colaboração estreitas que deve haver entre educação, emprego e economia. Talvez o motivo seja porque o que se pretende é multiplicar cursos sem conhecimento das reais necessidades das qualificações exigidas pelo mercado e pelas empresas. Será, Senhora Ministro, que se quer pôr fim à permeabilidade entre percursos educativos e formativos? Há possibilidade de prosseguimento de estudos a nível superior? O programa do Governo nada refere sobre esta matéria e isso preocupa-nos. Não se pode fraudar as expectativas dos jovens e das famílias que optam pelas vias profissionalizantes. Não podemos enverdar por experimentalismos, cujos principais prejudicados serão mais uma vez os jovens e é com o seu futuro que construímos o progresso do país. Por isso, pergunto muito concretamente e apesar de já ter abordado a questão, que modelo e que medidas estão previstas no âmbito do ensino profissional para a atual legislatura? Obrigada. 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 Obrigado.